Uma idosa foi arrastada pelo asfalto depois de ficar presa ao cinto de segurança do carro durante um assalto no Rio de Janeiro. A imagem é forte, mostra a idosa sendo lançada para fora do carro em movimento. Eu me dei mãe do fundo da minha alma e corri igual um louco desesperado no meio da rua, atrás do carro, e o carro indo embora e minha mãe batendo no chão do carro. Cara, essa cena não sai da minha cabeça. A mãe de Alexia é Donnecy Coutinho Bela, de 72 anos, que aparece no vídeo. Ela voltava de um aniversário na companhia do filho, que dirigia o veículo, a Nora e os netos de 7 e 14 anos, quando dois bandidos em uma moto anunciaram o assalto. Um deles assumiu o volante. Todos conseguiram escapar, menos a idosa, que ficou presa ao cinto de segurança. Eu saí do meu banco da frente, fui para o banco de trás para tentar soltar minha sogra, porque era a única que estava no carro ainda. Quando ele me viu, ele começou a me bater com a arma no meu braço e me xingar, porque eu estava atrapalhando ele. Eu tentei soltar minha sogra, mas eu não consegui soltar minha sogra. A abordagem aconteceu bem aqui neste cruzamento, na Pavuna, zona norte do Rio. O assaltante acelerou e Donnecy, com o corpo para fora do carro, foi arrastada por três quarteirões, aproximadamente um quilômetro. A imagem mostra quando Donnecy rola e para no asfalto, quando foi finalmente socorrida. A idosa está internada neste hospital e vai passar por uma cirurgia para implantar uma prótese no ombro. A polícia civil já identificou um dos suspeitos e tenta localizar o outro. Em 2007, o menino João Hélio, de seis anos, morreu após ser arrastado por sete quilômetros, também preso ao cinto de segurança durante um assalto. Os criminosos foram condenados e cumprem pena. Isso não pode ser mais um, não pode ficar impune um crime como esse. Não pode. A gente disse que daqui a pouco vai virar comum arrastar gente pelas ruas do Rio de Janeiro.